Oi gente eu tô falando sei gente o jogo é puxar até o cara fazer o gol mano o jogo quer puxar para até ele fazer o gol não tem eu tenta você deixa vai antes de assistir esse vídeo aqui no YouTube eu vou te falar um pouco para vocês sobre o nosso novo parceiro ABC game que vai estar com a gente todos os dias e nessa temporada todo UFC que tá chegando então para você que não sabe é só clicar nesse link vai estar aqui na descrição do vídeo para você a fazer o seu primeiro registro e ganhar até 300 por cento de bônus na sua no seu primeiro depósito mas tem que ser feito em até 20 minutos depois de fazer o cadastro tá bom para liberar o bônus é muito simples cara você precisa fazer a colocar até 11 12 por cento a do valor da aposta a nas apostas expositivas tá bom então vou deixar para vocês aqui muito obrigado a todos vocês pela confiança e obrigado mais uma vez bc game pela moral tamo junto é nóis valeu 14 para 0 galera ó o o o 15 barra 0 hein galera 15 barra 0 Ero James é mais completo que o Zambrota? É menos pesado? Não, ele é horrível mano Você não deveria ter feito ele Mas tá 15 e 0 né Tem como pegar a cara ruim Agora eu tomei O cara que chega 15 e 0 Não tem como ele ser ruim não Porque ele tem ganhado 2 adversários da EA É 2 adversários então tem o que fazer Sabia que eu ia errar Eu não tilto mais tipo assim É óbvio que você acha ruim tudo, mas tilto de meter o louco É, é isso É nessas horas que os cara metem o louco Os cara fica doido e quer quebrar controle, televisão Aí fica louco Eu to fazendo uma gatilha que eu posto aqui Mas não tem que fazer não Olha lá Sub por 33 meses Vai, vai, vai Não tem como fazer Chega uma hora que você tem que entender que o jogo é e é isso ó Chega uma hora que você tem que entender O jogo é desse jeito mano Faz parte O homem Uma máquina Riquezinho 02 Renovou o sub por 9 meses Fala pra você ver Mas se o jogo segurou Deu baú Nem o baú pegou Nem o baú pegou Que loucura Eu gosto de fazer gol assim Eu gosto de fazer gol de jeito Que golaço hein mano, dá um clipe nesse aí que você foi bonito hein Hummm Ai véi Ai mirou Ai fodeu Ai perdemos Perdemos o jogo Nos 90 Nos 90 Puta que pariu Ainda bem que empatei mano É bom hein Pique off né Empatei não Ah mano É impossível não ter um jogo igual esse todo da velha É muito ridículo É mas é Esse um jogo com partida é meio que normal Sempre vai ter esse joguinho mano Sempre vai ter esse joguinho Ó Timão do cara aqui véi Timão Terexão Terexão Rona do Tote é do Barcelona com 20 anos, é ele mesmo, velho. Não, Nevin, esse Ronaldo Tote aí é absurdo, é coisa de outro planeta. É lindo, é lindo ver ele fazer o que ele faz. 16 barra 1, faltam 3 partidinhas, rapaziada. 3 partidinhas, bora. Tem jeito, eu tô falando isso aí, gente. O jogo vai puxar até o cara fazer o gol, mano. O jogo quer puxar pro cara até ele fazer o gol, mano. Não tem, eu tento, você deixa, vai, mano. O jogo tá querendo demais o cara, nossa senhora. Tinha como, não tinha como, não tinha como. Ganhando ou perdendo, mano, eu não quero ir pra provocação. Se eu ganhar tá bom, se perder tá bom. Porque ainda mais que é na conta de cliente, mano, eu garanto rank 3. Então, tipo, agora, é... Eu tô no rank já... Mais duas vitórias eu já ganho rank 2, rank 3 já tá garantido. Então, não faz nem diferença. É, eu já garanti rank 3, igual eu falei pra você. Tipo assim, se eu demoro, tento pegar mais rank 1, vou trocar forma, trocar... Ixi, que time é esse? Aí demora muito, sabe? Tá bom. E aí E aí E aí E aí e aí e a rádio sempre depois de mais fazer gol tá muito pesado muito ruim e eu já não tenho medo de sofrer E aí E aí e eu tinha gravado com o selho de Michael se ela é gente fina demais tá doido e eu tenho um primo chamado do rovando que foi jogador profissional sim jogou no Goiás lembro demais dele permite o gol vai e eu lembro desse cara qual o nome dele com o rovani além eu lembro do nome tá ligado tipo assim é comum eu lembro do Goiás falar dele nossa coisa linda eu aprendi uma última parte de uma entregadinha coisa linda meu Deus o racha é bom acha bom também rapazinho esse dia tava treinando para o desafio x1 e e foi chutou o peso confundindo com a bola tava com o pé todo fudido na live ao piozinho né paizinho não deve ser piozinho olha então é isso aí galera e é essa é a premiação dele tá ó tanto jogador que ele tem aqui colocar na Nutella no discórdia não assistindo aí nossa tem jogador demais e é tudo repetir tá ligado tá ligado que ele vai tirar mais um savinho aqui certeza ainda e aí eu vou organizar essa conta dele aí mas vai que ele tem 20 20 aqui esses 20 aqui eu consigo fazer empurrar lá no ronaldinho para acabar eles ela vai acabar eles no ronaldinho é até já pega esse aqui tirar foto que eu já faço aquele ronaldinho já eu vou abrir para a minha ação não joguei até agora para não ficar sem abrir para a minha ação não e bora ver pelo e aí é nossa senhora meu deus do céu não é isso aqui é loucura ele conseguiu tirar todos ruins não isso aqui não é possível ele tirou todo mundo que era ruim você gravando esse junão isso aqui não é possível meu deus é loucura você tirou todos horríveis que tinha todo mundo que é horrível o cara vai ao pelo menos tá fazendo lateral para o lateral direito dele meu deus é o que ele tá usando lá é horrível é melhor pegar ele do que na cuida a gente pega naquilo da com certeza deve vir na mas tem um sabinho não vou nem pegar o sabinho mano já tem ele já velho se foi o superpeak dele com dois aham e o que você não é melhor pegar 11 vitória vai para porra e eu acho que a premiação mais bugada para mim é a 14 vitória mais que 16 mais que tudo na rua e vambora 286 mais em aqui vai me repetir né ó veja veio jogador todos lateral direito um inglês não é o todos ainda né na verdade mas vamos ver quem que é é ele safinho de novo eu vou daqui que você depois se salva estar aí puxa de volta ninguém a novela que é negociável e quando é palestrita é e como que o fluxo chegou até mim cara eu tinha recebido uma proposta de uma outra 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 equipe e aí eu não queria ter contato com na verdade o pai do do nobru mandou mensagem perguntou se eu tava de boa eu tinha fechado com alguém e foi bem na hora bem na hora que eu tinha ficado sem empresário e sem sentindo sem nada aí aí eu conversei com eles negociando um mês e meio mais ou mais ou menos até a gente chegar no acordo e e a gente decidiu falar vamos fazer esse contrato aí vamos fazer acontecer vamos fazer vamos expandir a marca para fora do Brasil vai ser um bagulho vai ser fenômeno vai ser legal ó e o meu time reserva tá legalzinho tá galera eu vou mostrar meu time meu time meu time secundário para vocês é que eu só tem que ver que eu acho que eu não não sei se eu joguei mata-mata na secundária se eu não tiver jogado mata-mata na secundária a gente vai jogar então na minha conta principal vou ver eles 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 é eles que são responsáveis por gerenciar minha carreira agora o nevinha tipo qualquer contrato da proposta foi tem que passar por eles entendeu aí só palestra aqui não te palestra eu cuido sozinho essas coisas assim eu cuido sozinho apaziada chegou a hora bem sabinho você que mais uma vez aparecer aqui como sabe eu tô me tô me tô me tô me tô me tô me espanhol lateral direito carvajal é o nome da fera carvajal e já vem ele sabia ou seja bem-vindo sabinho essa semana ele tirou do rã tirou em bapê tirou renato marquinhos não tem como você pedir para você pedir uma Bahia abençoar não tem como velho é impossível você pedir para ir abençoar uma conta dessa aí a semana ele tirou com a mavinha tirou não tem como velho e tem como é E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.